Barrozo disse, abre aspas, o Supremo tem feito muito bem ao país. Repita! O Supremo tem feito muito bem ao país. Já que você não tá bem, eu quero ficar certo. Não pode rir. Não pode rir. Vou ficar quieto. Aqui não pode fazer piadinha. É isso aí, parodianos. Estamos começando o 2024 com uma piada das boas. Em entrevista à Folha, publicada no último domingo, Barrozo disse, abre aspas, o Supremo tem feito muito bem ao país. Com falas como perdeu o Mané e nós derrotamos o bolsonarismo. O juiz não tem que ter lado. O juiz não tem que vestir a camisa. Esse é o grande equívoco. Esse é o desrespeito à Constituição. Há um artigo que estabelece poderes harmônicos, porém independentes. Poderes independentes. E aqui no Brasil já começa tudo errado, porque é o rei aqui que escolhe o seu juiz. A maioria ali, inclusive, escolhida pelo PT. E depois eles prestam favores. O principal foi ter reabilitado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a disputar eleições e venceu. A gente vai fazer uma pausa, porque é muita informação. Não vai não! Ele não vai não! O ministro Luiz Roberto Barroso coleciona uma série de citações que vão sim entrar para a história. Ele está correto. Mas para as piores páginas possíveis. E acho que ele tem todo o direito de pensar o que ele quiser sobre o assunto que ele quiser. De encampar qualquer agenda, qualquer pauta. Desde que ele vá lá para esse congresso, segundo ele, repleto de bolsonaristas, debater na tribuna com os bolsonaristas. E dizer que a agenda dele, dos poderes do bem, é a correta. E não a agenda daquelas pessoas que foram eleitas pelo voto popular. Tem eleitores. Coisa que ele não tem. Tire a toga. Se quer ser político, vá ao Congresso Nacional. Vá ao Senado. Dispute uma eleição para a Câmara se vencer. Já que a sua popularidade que ele acredita que tem é tão grande. É lá a casa para fazer debate político. O Supremo Tribunal Federal deveria simplesmente guardar a carta magna. Só isso. Nossa. Nossa, irmão. Rapaz, que porrada, hein? Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. Em entrevista à Folha, publicada no último domingo, Barroso disse, abre aspas, O Supremo tem feito muito bem ao país. Vem, Juquinha. Fecha no olho. E compartilhe. Fui. Até o próximo vídeo. E aí?